Pessoal, tô aqui dentro do meu túnel de novo Ô Roberto Suter, meu querido Tamo aqui na nossa frente, olha aí Roberto, o tanto de terra que eu já tirei aqui Igual te falei, tô limpando aqui o serviço todo, ó Ainda falta tirar essa terra aí Aqui nós já tiramos bastante, ó Olha o salãozão como é que tá aí Aquele buraco ali é onde nós vazamos no túnel lá de baixo E ali, ó, onde tá aqui é clarão, é onde eu vazei nos túnel lá de cima Agora nós vamos vir trabalhando por cima desse teto Por cima desse teto é que a gente vai tá trabalhando Ali foi caldeirão tirado, ó Deu turma ali no escuro na época que ele cortou Então nós vamos executar esse teto aí, Roberto Tá? Da agora pra frente Olha lá, ó Nós vamos trabalhar por cima E vamos enchendo isso aqui de terra de novo Quando isso aqui encher tudo Aí a gente vai tornar, parar pra limpar Pra limpar ali vai gastar Mais uns 10 dias, 15 dias Então assim que eu acabar de limpar isso aí também A gente vai tá trabalhando aí E agora nós vamos ali dentro na frente do Ciel É, muito serviço feito Muita coisa pra fazer e muita coisa fazendo Agora eu vou lá dar uma ilha na frente do nosso amigo Ciel ali Pessoal do YouTube Deixa o seu like aí, compartilha É o canal do Gilberto Gil Garimpo Ensinando tudo de garimpo profissional aí pra vocês Lembrando que eu tô indo pra Paraíba Essa semana Vou estar em Parelhas Vou estar em São José da Batalha Dando consultoria aí na região Vou estar em Aracaju Eu chego em Aracaju domingo Na parte da manhã, se não me engano Tem que olhar Vou estar chegando em Aracaju De maneira que O negócio é Trabalhar Trabalhar e visitar Os serviços E dar as orientações que são necessárias Aqui nós temos uma linha de pedra muito boa Atravessando aqui Mas pessoal Deixa o seu like aí Nós temos o Calfaldi Quem quiser ser sócio no Garimpo também Tem a oportunidade Pra você matar esse desejo de garimpeiro Que vocês têm Aqui já é uma água Que vaza lá embaixo A outra área nossa Embaixo aí também Então é isso aí Nós não paramos não E aqui as frentes Que estão sendo cortadas Essa semana Depois eu vou postar pra vocês A cor das pedras Que estão dando aqui Muito bem Ali tem uma frente Que é boa também Aqui tem outra frente Que também é boa Estamos executando Essa área toda aqui E aqui é onde o Ciel Tá subindo Pra poder Ir descobrindo aí As áreas Pra ele poder tocar Vamos ver lá Onde é que ele tá trabalhando agora Olha aí pessoal Estamos fazendo Uma filmagem aqui Olha aí Olha aí a cor da pedra Olha a cor da turmalina Aqui na gamileira Na frente do Ciel Olha a cor dessa pedra Que tá querendo produzir aqui Tem grande chance De ter um caldeirão logo aqui por cima Ó Olha aí os cativos A linha tá bonita Ó Jogando aqui Ó Albita Albita Olha aí Olha aqui Como é que a linha tá Filé Olha que bonita essa louça É Com as bênçãos de Deus A cunha de xisto paralela aqui Ó Fazendo separação Também purificando as linhas É isso aí Com as bênçãos de Deus Vai ter produção boa Em nome de Jesus Você de casa aí Pode participar com a gente Dá o seu like Compartilha Inscreve gente No nosso canal aí São 670 vídeos Profissionais né Cada vídeo ensinando algo diferente Mostrando algo Aqui o Ciel Iniciou um juriti aqui E se Deus permitir Vai ter produção A gente já tá vendo Que tá Na base de produção Então é isso aí O canal Gilberto Gil Garimpo É o canal que ensina você a garimpar Com profissionalismo né Olha aí ó E você que quer consultoria na sua região Pra não trabalhar perdido Entre em contato com a gente Vamos ver se dá pra agendar Uma visita aí no seu garimpo Que aí nós vamos tá fazendo a visita aí E com certeza Deus vai abençoar você Quero mandar um abraço aí Pro pessoal da Paraíba Mandar um abraço aí Pra todo o povão de Deus Que está nos acompanhando E também mandar Um abraço pro pessoal lá de Itaguaraçu Né A gente vai estar em Itaguaraçu Na segunda-feira Na segunda-feira Da outra semana Ou seja Daqui oito dias Nove dias Eu vou estar em Itaguaraçu Fazendo lá a consultoria Também estamos subindo aí Pra Bahia Vamos fazer as consultorias aí Na Bahia Pernambuco Um abraço pro pessoal do Pernambuco Também Ou seja É o Brasil todo Apoiando o nosso trabalho E cada dia mais Ficando profissional Mandar um abraço aí pro pessoal Lá de Bom Jesus da Tabapuana No Rio de Janeiro Você viu que a gente deu consultoria lá Tem pessoal Tem sido feliz lá também E pro meu amigo Seu Wilson Capicioli É Se o nome do senhor Dá uma quebra aqui Na minha língua Não é brincadeira Falar o nome do senhor não Mas eu desejo Vitória e saúde E bênção Pra todo mundo Quero falar com vocês Que quiser Pedras Entra no meu site www.gilbertogilgarimpo.com Ali você vai ver Nossas pedras Tá Pra você fazer A sua joia Dar de presente Também eu preciso falar Um negócio sério Filme o meu aqui Vês Você que é o O responsável Por tudo que tá acontecendo aí Pessoal O livro Das pedras preciosas Esse livro Das pedras preciosas Pra você Dar de presente Natal Pro seu pai Pra sua namorada Pro seu namorado Pro seu filho Que gosta de pedra preciosa Eu estou representando Aí esse livro Minerais do Brasil Excelente São dois quilos e trezentos O peso do livro Com fotografias fantásticas Com tudo que você precisa saber Acerca das pedras Entre em contato aí com a gente Ainda tem alguns livros em estoque E se acabar eu compro mais Pra estar mandando pra vocês aí Tá bom? Quero mandar um abraço Pessoal lá do Japão Que está acompanhando o meu canal Pessoal da África Portugal Itália Estados Unidos Alemanha São vinte e três países aí Assidos no Pessoal lá da Austrália Pessoal da Noruega Deus abençoe vocês aí O canal está estourando O mundo todo Nós fizemos um levantamento aí Já tem vídeos traduzidos Em trinta e dois idiomas Que Deus abençoe vocês Que está dando credibilidade Aí pra gente E eu espero cada dia mais Poder estar ajudando vocês aí Com as informações Que vocês precisam do garimpo Tá? Nós temos o DVD Que eu fiz Eu mesmo fiz o DVD Ensinando passo a passo Como garimpar pedra preciosa E como fazer também o garimpo do ouro Também tem o curso do garimpeiro Que vai ser em abril de 2016 Aproveita Porque o curso de abril Vai ser o mesmo preço desse ano Mil e seiscentos Mas o curso de julho Já não vai ser mais O preço desse ano Tá gente? Só até abril Que vai ser mil e seiscentos reais De abril em diante O curso vai ter que ser reajustado O valor E já tem algumas pessoas Que já reservaram as vagas Pro curso de abril E são só de dez a doze vagas Então entre em contato Faça sua reserva Os DVDs É cento e sessenta e cinco reais Cada DVD Você pode pagar no Banco do Brasil Caixa Econômica Ou através do PagSeguro Que eu envio o link pra você O DVD com frete É cento e sessenta e cinco reais Tá? E no mais Que Deus abençoe Tem o Calfald Que é muito importante Pra quem quer garimpar Garimpar com segurança Com sabedoria Profissional A gente tem a documentação Tudo organizado Pra glória de Deus Fica aí um abraço Pastor Gilberto Pessoal do Nordeste Muito obrigado pelo apoio Que vocês têm dado Nosso trabalho Tô chegando aí São José da Batalha Terça-feira Por aí No máximo terça Na terça e quarta Eu vou estar na região De São José da Batalha Quinta-feira Em Parelhas Sexta-feira Aracaju No sábado Eu estou voltando Pra BH E vou estar fazendo Uma consultoria Em Itaguaraçu De Minas E na outra semana Já estou indo Pra Bahia Consultoria na Bahia Então gente Quem quer consultoria Aproveita O tempo tá muito corrido Já tô fazendo consultoria Pra janeiro Agendando pra janeiro Porque pra esse ano Praticamente já tá tudo lotado Muito obrigado De coração Que Deus abençoe Estamos às ordens É muita informação Em muito pouco tempo Né Garimpar Não garimpa Da noite pro dia Tem que aprender E tem que trabalhar certo Às vezes eu recebo crítica Algumas pessoas falam Pastor tudo Você vai vender Vender Gente Eu não dou conta É uma média De 500 600 mensagens Que eu recebo Todos os dias No whatsapp Fora a mensagem Que a gente recebe No youtube E eu não dou conta De assistir vídeos De todo mundo Ver fotos De todo mundo Porque é muita coisa Tem gente que manda 70 fotos 12 vídeos Não dá pra me ver Né A gente tem família Tem igreja Pra glória de Deus Que a gente É servo de Deus Então A gente tem que dividir O tempo Né Cada um como um pedacinho Do bolo E é o que eu digo Quem quer conhecer A palavra Compra a bíblia Vão pra igreja Escola bíblica dominical É um prazer Ajudar vocês Eu tenho live Toda quarta Sexta e domingo Às 20 horas Onde eu estou pregando A palavra de Deus Na igreja E também Quando eu estou aqui Na cidade Nós temos um programa De rádio Das 6 a 7 da manhã Que eu também faço live Das 6 a 7 da manhã Eu faço um programa Aqui de rádio Na nossa cidade Através do facebook Você pode acompanhar Nossos cultos Nossas lives Na rádio E no decorrer do dia O pastor Gilberto Tá trabalhando É lutando aí Pra Deus abençoar Amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus Sua vida Muito obrigado Fica com Deus Pode encerrar Não acontece Em nome de Jesus Mas eu ensino